Ministro, eu gostaria de saber algum plano, algum projeto aqui para a região do Vale do Paraíba. Queria que você comentasse também o projeto Sino Brasileiro para o lançamento de um satélite dentro de alguns anos. Olha, César, agradeço a tua pergunta. Nós vamos lançar, pretendemos, estamos trabalhando intensamente com a China para lançarmos o nosso próximo satélite em novembro do ano que vem, o Cibers 3. Nós estamos com uma equipe lá, a tempo integral do INPE, de São José dos Campos, na China. Temos 20 pesquisadores, tempo integral, até o final do ano. São várias equipes trabalhando para a montagem final desse satélite para lançarmos em novembro do ano que vem. Além disso, nós vamos contratar até o final do ano, junto com o Ministério de Comunicações, com a Telebrás, junto com o Ministério da Defesa e o INPE, a Agência Espacial Brasileira, o nosso Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, um satélite geoestacionário, um satélite de grande porte. Esse satélite deverá ser lançado em 2014 para permitir a comunicação da área das Forças Armadas, porque hoje a gente aluga satélites privados e internacionais para comunicação e pagamos caro, não faz nenhum sentido, e para a banda larga, para poder acelerar o processo de inclusão social no Programa Nacional de Banda Larga. Então, é um satélite muito grande, um satélite muito complexo, e o critério de escolha que nós vamos ter é quem transfere mais tecnologia do Brasil, qual é o menor preço e aonde a indústria nacional participa de forma mais intensa. Uma outra mudança de política que nós estamos fazendo é a participação do setor privado também como indústria integradora do satélite, que deverá ser a empresa Embaer, uma empresa que vai participar desde o início do processo de aquisição desse novo satélite, das parcerias, e ajudar na integração, para que a gente tenha uma indústria aeroespacial e o setor privado preparado para esse setor tão estratégico que é o espaço. Por último, quero dizer que nós convidamos para presidir a Ciclone Space, que é a nossa empresa, que junto com a Ucrânia nós estamos desenvolvendo um foguete, o Ciclone 4, inclusive temos uma equipe agora lá na Ucrânia visitando todas as instalações, e levamos oito parlamentares de todos os partidos para verificar o estágio de desenvolvimento do foguete, que está bastante avançado. Nós convidamos o reitor do ITA, o Brigadeiro Reginaldo, que nos últimos cinco anos esteve à frente do ITA, que vai assumir a presidência da empresa Ciclone Space. Ele foi o melhor aluno do ITA em 60 anos do ITA, portanto tem um currículo acadêmico, intelectual, brilhante, fez uma grande gestão à frente do ITA, e tenho certeza que será um grande presidente da nossa empresa Ciclone Space, para que a gente possa preparar a base de Alcântara, e também temos um veículo lançador competitivo no mercado internacional.